Voltamos aqui com o Mando News ao vivo no Face no YouTube do Terra do Mandu. O Iago Almeida traz agora as informações sobre as trocas na Prefeitura de Pouso Alegre desde que o Coronel Dimas assumiu a administração municipal. A primeira mudança foi na chefia de gabinete, quando Ricardo Sobreiro saiu, dando lugar a Eider de Souza Lambert, que é ex-comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar. Lambert estava à frente da Secretaria de Políticas Sociais, que agora está sob o comando da servidora de carreira Marcela Reis Severino do Nascimento. Já na Superintendência de Lazer e Turismo, Elaine Dabandi deixou o comando após seis anos. Quem assumiu foi Jaqueline Lima da Costa, que acumula experiências em diversas áreas dentro da Prefeitura, como no Departamento de Compras e Licitações. Jaqueline também assumiu interinamente a Superintendência de Comunicação Social com a saída de Carlos Filho. Na Secretaria de Administração e Finanças, Júlio Tavares foi substituído por Silvestre Cândido de Souza Turbino, que também é delegado do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e diretor da Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. José Carlos Costa, mestre em Direito, assumiu interinamente a Secretaria de Gestão Estratégica e Desenvolvimento Econômico, que foi deixada por Paulo César Figueiredo. Enquanto na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Reinaldo Oliveira deu lugar a Renato Garcia também interinamente. Renato está à frente ainda da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Também na Secretaria de Obras houve mudança na Superintendência. Antes era representante do cargo Zairiane Serqueira e agora Cristiane Alves da Cunha assumiu. Coronel reformado da Polícia Militar, José Dimas da Silva Fonseca, tomou posse como prefeito de Pouso Alegre no dia 27 de março deste ano, após Rafael Simões, do União Brasil, renunciar à Prefeitura para participar das próximas eleições. Antes de entrar na política, durante a carreira militar, Coronel Dimas foi comandante dos batalhões da PM em Pouso Alegre e Poços de Caldas. O mandato do novo prefeito vai até 31 de dezembro de 2024, mas ele poderá concorrer à reeleição para um segundo mandato. Trocas que são normais, corriqueiras, numa administração municipal, sai o prefeito, entrou o outro, ele coloca ali pessoas que são mais do seu círculo de confiança no primeiro escalão. A gente vai acompanhando caso novas mudanças aconteçam. Obrigado. Obrigado.